Mid-year Book Freakout Tag, versão de 2019. Eu já faço esta tag já no terceiro ano que faço, acho que sim. Por razão, que certeza sem 2016. Fiz! Bem, enfim, whatever. Não devo ter feito então porque eu só comecei a fazer vídeos em setembro. Bem, não importa. Esta é a versão que eu vou fazer este ano. Sim, eu continuo a pôr o título em inglês. Eu sei que existe uma versão em inglês, mas eu habituai-me à versão em inglês e por isso é a versão em inglês que eu faço. Primeira pergunta. O melhor livro lido até agora, em 2019? Eu não consigo responder, aliás, a minha parte destas perguntas eu não consigo responder, são livros, portanto vão ser vários. E alguns eu vou ter que andar aqui à procura nos montes que tenho aqui ao lado os livros. O primeiro livro é um livro que eu li em e-book e é o Words Are My Matter da Ursula K. Le Guin. É um livro de não ficção que eu gostei bastante de ler. Aborda vários temas, mas alguns deles está relacionado com género literário, com o papel da mulher na literatura, com o papel da mulher no geral. Portanto, são temas que eu achei que eram muito interessantes. O segundo livro que eu quero destacar é aqui o Pássaros na Boca da Samantha Schweblin, que é um livro de contos que eu adorei. Foi uma surpresa e é capaz de aparecer mais para a frente neste vídeo. O terceiro livro é um livro que eu também li em e-book e é o Zombie da Joyce Carol Oates. É um livro em que entramos na cabeça de um psicopata e vemos o mundo pelos olhos deste psicopata. É um livro de dar-nos voltas ao estômago, mas está muito bem escrito. Ou não fosse Joyce Carol Oates. Pergunta número 2. O melhor livro de uma série que li até agora em 2019. Portanto, o primeiro que eu quero destacar é o quarto livro do The Earth Sea Quartet. Deixa eu pôr deste lado que é capaz de ter mais luz, não sei. Que é o Terra à Nu, da Ursula K. Le Guin. Que em teoria durante muitos anos fechou o quarteto de Terra-Mar, mas que na verdade existem depois um livro de contos que continua e um livro com uma história que é o Outro Vento, que eu acho que o Outro Vento foi publicado em português. O livro de contos é que não foi publicado. Depois, os outros dois livros são dois do mesmo autor e que são continuação não só da série The Squirrel, mas também das subséries. Portanto, o primeiro é aqui o Eric, do Terry Pratchett, que faz parte da série do... Como é que se chama aqui o nosso mágico de serviço? Estão-me a dar uma grande branca porque... O Rinswine e a sua querida Luggage, que é este baú com muitas pernas. Eu adorei este livro. E o Witches Abroad, também do Terry Pratchett, também do The Squirrel e que neste caso faz parte da série As Bruxas. Não preciso confirmar, é pela cá passar. Este, do Eric, fala sobre um especialista de demónios, do qual eu agora não me estou a recordar como é que se diz em português, mas que é um falhado. E mais não digo porque... A parte que está ligada com o Rinswine é extremamente cómica, na minha opinião. E aqui o... Supostamente isto está qualquer coisa relacionado com Fausto, mas eu não conheço o suficiente Fausto para poder fazer esse clique. Aqui não é o das Bruxas. Portanto, o Witches Abroad. Está relacionado com fadas madrinhas, contos tradicionais, aquilo que nós estamos à espera dos contos... Aliás, mais do que tradicionais, os contos de fadas. E eu gostei imenso, obviamente. 3. Um livro que tenha sido publicado este ano, que ainda não li, mas quero muito. Há um livro que eu tenho alguma curiosidade, mas estou com algum receio e como não ouvindo muitas coisas sobre ele, continuo aqui no limbo se vou querer investir nele ou não. O livro é um livro que saiu recentemente, é o Cari Mora, do Thomas Harris. O Thomas Harris foi quem escreveu O Silêncio dos Inocentes, Silence of the Lambs, e toda aquela tetralogia do Hannibal Lecter, do qual eu gosto imenso. E não existem muitos livros do Thomas Harris, existe o Black, acho que é Black Sunday, que existe um livro que é anterior à série do Hannibal Lecter e agora finalmente existe um outro livro que é este do Cari Mora, mas eu não sei se vale a pena o livro ou não. Mas tenho alguma curiosidade com ele. 4. O livro mais aguardado do 2º semestre. São vários e alguns deles, eu vou dizê-los porque por ordem de publicação, sim, acho que é isso, são mesmo vários. E assim, eu não sei o que é que vai ser publicado em Portugal, eu estou mais atenta a alguns autores muito específicos que eu gosto de ler e as publicações em inglês. Portanto, são dessas que eu vou falar. O Growing Things, do Paul Tremblay, que é um livro de contos que vai sair já em julho, nos primeiros dias de julho. O The Institute, do Stephen King, que sai em setembro. O The Institute é uma história que vai ser ligeiramente parecida com o Firestarter, mas em que há uma série de crianças que vão para um instituto. Crianças com poderes especiais ou capacidades especiais, mas assim que entram no instituto nunca mais saem. Há quem queira comparar também um bocadinho algumas coisas do Stranger Things, não sei, estou com alguma curiosidade. Ou não fosse Stephen King. Depois, The Harp of Kings, da Juliette Morelia, também vai sair, salvo erro, em setembro. É o início de uma nova trilogia da autora, em que nós vamos acompanhar uma série de bar dos guerreiros. É a única coisa que eu sei sobre esta nova trilogia. Parece-me interessante, mas eu ainda não li as coisas mais recentes da autora. Portanto, ainda também não comprei o livro. The Shrouded Path, da Sarah Ward, que também sai em setembro. É um policial de uma série que eu estou a acompanhar e sei que sai o próximo livro nessa altura. E por isso mesmo estou a dominar. The Book of Dust, The Secret Commonwealth, de Philip Pullman. Sai em outubro. É o segundo livro do The Book of Dust. Eu penso que serão três. Eu estou mega curiosa com o The Book of Dust. Obviamente que ainda não li o primeiro. Obviamente que ainda não li a trilogia toda inicial. E por isso mesmo não irei ler tão cedo este livro. Mas a sinopse chama por mim. Apesar da sinopse ter que ter spoilers. Portanto, ainda não leram a trilogia inicial do Philip Pullman. Não leiam a sinopse deste livro. Tem spoilers. Depois, o Words Are My Matter, da Ursula K. Le Guin, vai sair em paperback em outubro. E eu estou a dar olho nele. A ver se ele chega a um preço interessante. Que é para eu tê-lo nas minhas estantes. E também sai o paperback do Melmoth, da Sarah Perry. Sarah Perry foi quem escreveu um livro que eu interessante irei mostrar. Que é A Serpente do Essex. E este do Melmoth soa muito bem. É inspirado num outro livro que eu também quero. Que é o Melmoth The Wanderer. E o Melmoth é uma criatura, um demónio. Uma coisa qualquer assim do género. E eu não me recordo se este também se passa no período vitoriano ou não. Mas eu gostei muito de escrita da Sarah Perry. E quero ler este livro. O livro inicio em hardback o ano passado. Este ano sai o paperback. E como eu normalmente só compro paperbacks, eu normalmente espero às vezes um ano pelo livro antes de o comprar. Cinco. O livro que mais me decepcionou foram dois. Um deles eu posso mostrar porque eu sei que ele está por aqui. O outro eu acho que ele já está arrumado num sítio com livros que eu vou dar. Ou desfazer-me delas. Portanto, o primeiro é aqui o Witches of Wisest Week do John Updike. Que foi uma das primeiras leituras que eu fiz neste ano. E que me decepcionou. Não gostei de algumas posições das personagens. De algumas maneiras de estar das personagens. Mais isso. E o outro foi o de uma festa ao club. Da Tess Garrison. Que faz parte de uma série que se chama Resolient Isles. e eu gosto muito a sério. Este livro, sinceramente, não me... Não gostei. Pronto. Basicamente é isso. Sem grandes desenvolvimentos. Seis. O livro que mais surpreendeu? A Queda de Gondolin do Tolkien. Deixa eu ver se aqui desse melhor. Porque... Eu não estava à espera... Como é que vou explicar isto? A Queda de Gondolin acaba por explorar alguns dos contos... Ou um dos contos... Que... Fazem parte do Silmarillion e dos contos inacabados. Eu penso que é do Silmarillion. E é a última história da primeira idade da Terra-média. Isto torna-se muito complicado. Mas... Resumindo e concluindo. Eu não estava à espera de gostar tanto das histórias do Silmarillion. E das primeiras histórias do... Da idade... Da idade... Da Terra-média. Agora ia dizer idade-média. É preciso. Não há problema. E gostei imenso. Gostei da maneira como o livro está construído. E sinceramente, apesar de compreender que já está na altura do filho do Tolkien ir mexer nestes textos e continuar a fazer estes livros. Fico com pena de não haver mais livros deste género. Este vai ser efetivamente... Supostamente é prometido que é o último. Mas pronto. Ainda tenho mais dois para explorar. O Beren and Luthien e o Children of Huren. Neste género. Porque o que acaba por... A vantagem destes livros, em comparação com só o Silmarillion ou com os contos inacabados, é que nós temos várias versões dos contos. E... Há um acompanhamento da evolução da história. E há coisas que o autor vai para frente e vai para trás. Como outras coisas que eu já li do autor. E eu achei essa parte muito interessante. E ajuda-nos a perceber como é que ele construiu toda esta mitologia, como lhe queriam chamar, à volta da Terra-média. E eu fiquei surpreendida porque não estava à espera de gostar tanto como gostei. Um outro livro que me surpreendeu, porque eu não tinha expectativas nenhumas, mas foi um livro que me foi oferecido. Eu não tinha expectativas mesmo, mesmo mesmo nenhumas. Nunca tinha ouvido falar, nem na autora, nem no livro. E gostei imenso. Foi aqui novamente Os Pássaros na Boca, da Samantha Schweblin. E eu gostei imenso dos contos. Gostei da escrita da autora. E vou querer mais ler as coisas. Foi mesmo uma boa surpresa. Mesmo... Outro livro que me surpreendeu, que também foi um livro de contos, que eu li inicialmente em e-book e depois comprei em formato físico, exatamente por ter gostado tanto. Foi o Let the Old Dreams Die, do John Advich Lindqvist. Eu no dia destes tenho que ir mesmo ver como é que o nome deste senhor se escreve. Foi uma excelente surpresa porque eu só tinha lido o Let the Write One In. E na altura gostei da escrita do autor, mas não tinha achado assim algo para lá de excepcional. E com este eu realmente vi algo de excepcional e gostei imenso. E vou querer ler mais coisas do autor. Não sei se é por ser um livro de contos em que ele explorar coisas muito diferentes. Obviamente gostei mais de algumas coisas do que outras, mas fiquei com vontade de ler tudo do autor. 7. Novo autor favorito? Novo para mim ou não? Foram vários. Esta... Eu já sabia que ia gostar. Que é aqui a Serpente do Essex da Sarah Perry. Foi... Para mim é um novo autor. Eu só li este livro da autora, mas... Já tenho o Melmoth debaixo de olho e se mais coisas ela escrever, mais coisas eu irei procurar. Depois... O Algernon Blackwood. Eu li estes contos. Esta versão é a versão traduzida pela Cidade da Emergência. Excelente tradução. Está muito bom esta edição. Muito boa esta edição. E eu vou querer ler mais coisas do autor. Infelizmente é a única coisa que eu conheço que está traduzida em português. Mas irei procurar mais. Outro autor que eu gostei bastante. E que... Vou querer ler. Se não tudo, quase tudo. É que o Paul Tremblay. Neste caso eu li A Head... Sim. A Head Full of Ghosts. Mas já estou, como vocês viram há bocado, a pensar no livro de contos dele. O Growing Things. E... Provavelmente irei ler também aquilo de Cabin... At the End of the World. Acho que é esse o nome. Vê se está aqui deste lado. Não. O que está aqui é o The Disappearance. A Devil's Rock. Que eu eventualmente também irei querer. E por último... Aqui o John. Advise Klingvist. Porque realmente estes contos surpreenderam-me muito pela positiva. Eu adorei. Eu vou querer ler tudo desta autora. Um dia desta. 8. Crush mais recente por uma personagem fictícia. Não tenho assim nenhum crush por personagens fictícias. Next. 9. Nova personagem preferida. Várias. Muitas. Porque lá está. Isto... Eu às vezes tenho personagens favoritas consoante o livro que estou a ler. Portanto, vou falar de alguns livros que eu gostei imenso este ano. Portanto, um deles é o Crozier, do The Terror, do Dan Simmons. O Brutha, do Small Gods, do Terry Pratchett. Terra à Nu. Da... Do livro com o mesmo nome. Terra à Nu, de Ursula K. Le Guin. Mas também poderia ser... Esqueci-me do nome dela. Há uma personagem que aparece nos túmulos da Tuan. E depois aparece no Terra à Nu, a estrela mais brilhante. A personagem feminina. Quem tiver lido os livros, recorde-me do nome dela, se faz favor. Porque eu adoro essa personagem também. Mas também gostei muito da Terra à Nu. Tenho de começar a pôr os livros no chão porque isto... São muitos livros. O Number 5, do The Umbrella Academy. Que eu li os dois primeiros volumes de Manda Desenhada. Do Gerard Way e do Gabriel Ba. E que adorei. A Casa, do The Haunting of Hill House, de Shirley Jackson. Sim. A Casa. Da Hill House. É uma personagem neste livro. E... É uma personagem... Eu diria que é a personagem mais assustadora do livro. Apesar de uma parte das pessoas terem achado que o livro é bastante... O que é muito assustador. Eu acho que o livro é ligeiramente assustador. Na medida em que isto passa-se tudo na cabeça das pessoas. Ou que se vocês forem por essa aproximação e pensarem que é uma... Uma personagem, ou mais do que uma personagem, a entrar num espiral de loucura. O livro que torna... Torna-se... Ou acrescenta-se uma componente diferente ao livro. E... Para mim essa é que é a parte assustadora. E a Casa é uma das personagens... Uma das minhas personagens preferidas. E que inspirou vários autores. Como por exemplo o Stephen King e o... Salem's Lot. Para... Se alguém tiver curiosidade sobre isso. E por último... O Jonah C. Do Dreamcatcher. Do Stephen King. 10. Um livro que me fez chorar. Ou um livro mais triste que este. Um deles foi esta... Esta série do Living Will. Do André Oliveira e da Joana Afonso. Tem... Não... No primeiro volume não me recordo se foi os que me tocou mais. Mas eu sei que... Eles são seis ou... Seis? Sete volumes. E entre os sete volumes houve vários momentos que me fizeram chorar. Ou... Ter uma lágrima no canto do olho. The Haunting of Hill House, de Shirley Jackson. Não de chorar, mas de triste. Este livro foi escrito... Em que altura? Deixem-me dizer. Ano 50. E... Nos anos 50... Que é normal. Não havia uma compreensão muito grande à volta dos distúrbios mentais. Também... Algumas coisas em relação ao papel da mulher na sociedade. Que este livro aborda de alguma maneira. E... Pronto. Essas partes deixaram-me triste. Melancólica. E às vezes com vontade de bater em pessoas. E por último, nesta secção, o Ethan from the Edithworth. É uma história muito, muito triste. Melancólica. E que eu adorei. Foi uma excelente leitura. Foi uma das últimas leituras. Uma das últimas leituras. Sim. Foi uma leitura que eu fiz este mês e que tocou. 11. Um livro que me deixou feliz. Foram dois. Foram dois. Já por cima estão os dois no chão. Foram dois. E nenhum deles, propriamente, são histórias alegres. Mas... A leitura destes livros deixou-me muito feliz. Porque deram-me e entregaram-me tudo aquilo que eu queria do livro. Portanto, em alguns casos até mais... Num deles foi um bocadinho mais longe do que eu estava à espera que o livro fosse. E isso, para mim, foi algo muito positivo. Então, os livros são... Estes dois calhamaços. Dreamcatcher, do Stephen King e o terror, do Dan Simmons. Ambos podem se colocar na onda do terror. Este, mais na onda de ficção científica. Este, na ficção histórica. São fantásticos. Eu adorei. Ambos. Péssimo segundo. O livro mais bonito que comprei ou recebi e também foram vários. A Queda de Gondolin, do Tolkien. Porque estas edições do Alan Lee são fantásticas. E esta edição do Planeta é absolutamente fantástica. Depois, The Children of Huden. Esta é a edição inglesa. Que eu comprei em segunda mão, mas que é... Não fica nada atrás do Planeta. Ou melhor, a Planeta não fica nada atrás. É esta da Harper Collins. É mais por aí. O The Collected Stories of Lydia Davids. Que tem uma capa completamente diferente, mas que eu acho que é absolutamente linda. Para uma capa tão minimalista, acho que está fantástica. E é uma cor bastante bonita. O que é engraçado é que eu descobri a designer que fez isto. E eu adorei uma série de capas que ela tinha. E, portanto, fiquei assim no género. Ok, nice. Não forcei dizer quem é que foi. Porque não decorei o nome da pessoa. Chama a mim. Depois... Aqui. O Andromeda, do Zé Bernal. Eu adoro. Eu adoro, adoro, adoro. Para além de adorar a arte do autor, acho que esta capa está muito bem conseguida. The Chalkman, da CJ Tudor. E, por exemplo, o The Silent Companions. Porque eu gosto imenso desta capa. Também gosto imenso da hardcover que é beige. Os desenhos não sei a que cor é que são, por acaso. Não sei se os desenhos são a preto. I don't know. Mas qualquer uma dessas capas são lindíssimas. Mas esta é a que eu tenho. Falta duas perguntas só. Décima terceira. Que livros gostava, preciso de ler até o final do ano? Os livros da Couve. Todos os livros que eu pus na minha TBR Jar. E, potencialmente, alguns dos livros comprados este ano. Eu até tinha escrito que... Ah, todos os livros comprados... Não. Todos os não. Porque alguns eu não tenho intenções de os ler já. São apenas livros que eu quero nas minhas estantes. E, por isso mesmo, não vou dizer todos. Mas... Alguns deles bem podiam ficar já lidos. Décima quarta. Booktuber favorito desta primeira metade do ano. Eu vou partilhar três booktubers. Uma delas é portuguesa. Os outros, não. A primeira foi uma booktuber que eu tenho visto bastante coisas e até tenho falado aqui no canal de vez em quando. Que é a Leigh-Anne do canal Literary Diversions. Eu adoro o tom com que ela fala. Eu adoro a maneira como ela fala dos livros. A maneira como ela fala e a maneira como ela fala. Acaba por ser muito a personalidade dela. Tem algumas coisas... Alguns gostos literários semelhantes. Ela tem um vídeo excepcional sobre a série The Squirrel do Terry Pratchett. Mas também tem vários vídeos sobre thrillers que também são extremamente interessantes. Depois... Eu não sei se falei no canal do Adam o ano passado. Mas eu sei que houve alguém que falou no canal do Adam e a partir daí eu fiquei a seguir o canal do Adam. Que é o canal... O canal dele é o Memento Mori. E é outro que eu adoro a maneira como ele fala. Ele tem um... Ele tem uma maneira muito particular. Tem um sentido de humor refinado. Que eu gosto bastante e gosto não só de ouvir falar sobre livros. Até porque eu leio livros... Alguns que eu digo que são demasiado área para a minha caminhoneta. Mas eu gosto de ouvir falar sobre eles. E lá está. Também é a outra... É a maneira como ele fala. Mais do que às vezes se calhar os livros que não... Enfim. E depois a booktour portuguesa é a Sofia do Daily My Assets. Eu gosto muito de ver os vídeos da Sofia. Gosto de variedade de livros que ela apresenta. E é por culpa dela que eu tenho começado a explorar mais ficção científica. E deixa-me... Isso deixa-me muito contente. E eu gosto de ouvir também falar sobre... Como é que é? Tolkien. Estava-me a esquecer do nome do Tolkien. Como é que eu me estava a esquecer do nome do Tolkien? E pronto. Foram estas as perguntas. Eu sei que a versão portuguesa é capaz de ter mais perguntas. Mas eu sempre fiz esta tag com estas perguntas e não vou acrescentar mais. Se vou tagar alguém... Não vou tagar ninguém porque eu sei que a tag portuguesa ou a versão traduzida para português vai começar a andar por aí. Não sei se entretanto quando eu colocar isto já andar por aí... Já andar por aí... Uau! Já poderá estar por aí. O português não está do meu lado hoje. E este é só o primeiro vídeo de muitos que eu vou gravar. Portanto... Se virem a tradução portuguesa desta tag, respondam. Porque é muito giro e é uma maneira de olharmos para tudo aquilo que já lemos até agora e relembrarmos o que lemos. Por hoje é tudo e até ao próximo vídeo.